Bem, voltamos com o canal, professor do Marcos Torres aí pra você, tá? Trago pra você hoje aí mais uma questão aí, ó, parte 2 aí do IFPE, Revisão Integrado Matemática, parte 2, tá? No primeiro vídeo eu não coloquei o nome integrado aqui, tá? Mas é pra vocês que vão fazer, ou você que vai fazer o IFPE, tá? IFPE integrado, não é o subsequente, tá? É para o ensino fundamental que vai cursar o ensino médio, tá? A parte 2 aí pra você da questão. Também lá no canal também encontra questões também para o ETE, tá? A ETEPAM, para aqueles que são daqui de Pernambuco, que vão fazer essa prova também, tá bom? Então, o IFPE vai cursar a segunda questão aí pra você. A questão dizia o seguinte, ó. João foi estudar na casa de Pedro. Chegando perto da rua, João ligou para Pedro para perguntar o número da casa, porque eu tinha esquecido. E Pedro respondeu-lhe, com o seguinte problema, né? É um número que, dividido por 17, dá 15 como quociente. E o resto é o maior possível. João fez as contas e encontrou corretamente como resposta o número 255, 267, 271, 275 e 281. Bem, pessoal, antes de começar, se inscreva no canal, caso não seja inscrito aí, tá? Pois só inscrito você vai saber exatamente quando eu postar novos vídeos, tá? E aí, você estando inscrito lá, apertando no sininho também, quando eu postar vídeos novos, desse tipo aqui, como pro ETA, como pro IF, tá? Você também saberá, tá bom? Compartilha com os amigos de vocês, tá? Caso esteja interessante pra vocês também, pra quem tá necessitando. É muito importante, tá? No final desse vídeo aqui, tá? Eu vou dar algumas ridicas aqui pra vocês, tá? Assiste até o final, que vai ter uma dica muito importante aí pra você aí no final do vídeo. Beleza? Vamos lá. Vamos ver como é que diz aqui a questão. Diz o seguinte, é um número que dividido por 17, então, em primeiro lugar, eu preciso saber o que é quociente, pela lógica, eu tenho a seguinte. Eu tenho aqui o meu dividendo, eu vou chamar ele aqui de número maior, é igual, é dividido pelo quociente, desculpa, dividido pelo divisor, certo? Cossiente e resto, dividendo pelo divisor, quociente e resto. Então, essa aqui é a formulazinha aqui, tá bom? Então, quando eu for descobrir o valor do D grande, eu multiplico os dois e somo com o resto que eu vou descobrir exatamente o D grande, não é isso? Então, fazendo nisso aqui, eu faço assim, ele diz que é um número que é dividido por 17, dá 15 como resposta. E o resto é o maior possível. Então, grava essa palavrinha aqui, ó. Maior possível, resto maior possível. Então, quando ele fala que o resto é o maior possível, MP, você diz o seguinte, ó, que vai ser exatamente o dividendo menos 1. Sempre o dividendo menos 1, quando ele fala que o resto é o maior possível. Então, vamos achar. Se o dividendo menos 1, então vai ser exatamente 17 menos 1, que é igual a quanto? 16. Então, eu posso falar que o resto para mim é 16, ok? Só que não acabou a questão. Ele quer saber o seguinte, ó. João fez as contas e encontrou corretamente a resposta tal. Então, vamos fazer como? Vou pegar o 17 e vou multiplicar por 15. 5 vezes 7, 35. Vai 3. 7 vezes 1, 7. Com 3, 10. 1 vezes 5. E 1 vezes 1. Então, somando aqui, ó. 5, 5, 2. Só que tem o resto, que é 16. Então, vai ficar 255 com 16. 11 vai 1, 72. Então, a resposta é 271, letra C. Certo? Mais uma vez repetindo. Divisor, dividendo, divisor, divisor, divisor e resto. Dividendo, divisor, que divide, quociente e resto. Certo? Então, quando ele falou que o número dividido por 17 dá quociente 15 e o resto 16. Por que 16? Porque vai ser o resto. Significa o maior possível. Quando ele fala, é exatamente o divisor menos 1. Divisor menos 1. Ok? Quando eu falo divisor menos 1, eu finalizo a minha questão colocando aqui 17 menos 1 dá 16. Quando eu multiplicar aqui os dois, eu vou somar com esse, eu vou encontrar o valor quem? X. Certo? Que vai ser exatamente 271. Certo? Como eu tinha falado a vocês no final, no começo do vídeo. Eu falei a vocês aí que daria uma dicazinha para vocês aqui. Então, a dica aqui é essa aqui. Dividendo, divisor, quociente e resto. Quando vocês forem armar, vocês armam assim. Dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Então, essa aqui vai ser a forma de ficar mais fácil para vocês conseguirem montar. Se eu substituir aqui o D, que eu não sei qual é. O Dzinho é o 17. O Q é o 15. E o resto é 16. Se eu somar tudo, eu venho contratadamente 270. Eu multiplico primeiro e depois eu somo. Certo? Então, eu quero tragar a dica para vocês aqui. A dica do canal do professor Marcos Tôs. Uma questãozinha de divisão. Onde eu preciso saber o que é dividendo, divisor, quociente e resto para poder resolver ela. E também, a dica principal aqui é essa. O resto é o maior possível. Se você está estudando por esse canal, você vai estar sabendo o que significa isso. Aquele que não está estudando, se cair na prova, não vai saber como é que faz. Então, para descobrir esse resto aqui, é necessário saber essa regra aqui que vai ser exatamente o divisor menos 1. Certo? Então, deixe o seu like aí nos comentários com sugestões para o canal e para o vídeo também. Que é muito importante para mim. Compartilha com os amigos de vocês, tá? Essas regrinhas aqui para o IFPE. Revisão. Final, tá? Que está chegando as provas aí para vocês, tá? E até o próximo vídeo do professor Marcos Torres. E até o próximo vídeo do 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 vídeo Obrigado.